Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Procurso, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, os domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembre que eu trago informações do nosso setor de análise e também de mercado. E, logicamente, já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês esperam do mercado nos próximos dias. Trazendo os principais destaques econômicos, pessoal, da última semana, o Fed, assim como era esperado, aumentou os juros por uma faixa que vai de 4,25 para 4,5 nos Estados Unidos, porém ele fez um aumento menor. Os outros aumentos vinham sendo de 0,75 ponto percentual, ele diminuiu para 0,5. A notícia foi positiva, a gente até comentou a respeito disso, porque nós tivemos números de inflação vindo mais comportados aí nas últimas medições nos Estados Unidos e, claro, quanto menos a gente precisar elevar o juro nos Estados Unidos melhor. Agora, o Powell, que é o presidente, acabou frustrando as expectativas do mercado, dizendo que ele não entende que o pico ou a inflação americana tenha chegado no pico e que, em 2023, os bancos, os juros vão permanecer com uma taxa maior do que eles estavam esperando. Isso acabou jogando uma água fria, um balde de água fria no mercado. Nós tivemos baixa na quinta e na sexta-feira também. Aqui no Brasil, o Banco Central divulgou o índice de atividade econômica, que é a prévia do PIB, veio com uma alta de 0,05 abaixo dos meios esperados pelo mercado. Lembrando que a gente tem uma expectativa de bom crescimento do PIB no último trimestre e a inflação continua comportada aqui no Brasil. E, claro, o foco é totalmente voltado para essa parte da política, quem vão ser os próximos ministros, alguns já foram anunciados, essa questão da PEC da transição também. Essa semana nós temos PIB nos Estados Unidos sendo divulgado, o PCI, que é o Índice de Despesas de Consumo Pessoal, e aqui no Brasil o IPCA, 15 de dezembro, vai ser divulgado na próxima sexta-feira. E boa sorte, pessoal, para quem vai viajar no final do ano. Aparentemente amanhã a gente deve ter o início de uma greve de pilotos e comissários e tem sempre aquele receio de ter um caos aéreo aqui no Brasil. Então fiquem atentos aí quem tem viagem marcada de avião no final do ano. Em relação aos mercados, pessoal, o Ibovespa baixa de 4,35, virando para o negativo no ano, com uma baixa de quase 2%. E DIV caiu, o índice de Small Caps caiu, o SP caiu também em reais. Nós tivemos queda do SP em dólar, só não foi maior a queda do SP em reais porque o dólar subiu. O IFIX caiu bem, 3%, o Bitcoin teve alta de 3% na última semana. Vindo aqui para os destaques do gráfico, o Ibovespa já tinha rompido a tendência de alta aqui no mês de novembro, no início de novembro. A gente vinha comentando da possibilidade de perder aqui os 107.108 que aconteceu e agora o Ibovespa está em outra zona de suporte, aqui na casa dos 101, 102 mil pontos. E aqui pode ser que o Ibovespa faça um movimento de repique e caso ele siga a tendência principal hoje de médio e de curto prazo, que é de baixa, ele pode bater aqui na casa dos 96 mil pontos. O IVVB, que é o SP, que a gente coloca aqui como SP em reais, ele está lateralizado, mas também já buscando uma tendência de baixa aqui no curto prazo. Essa zona de preços aqui é importante, dos 225, e confirmando que ele pode voltar a testar lá os 205. E claro que ele depende do dólar também, e o dólar permanece naquele movimento que a gente já vem falando há algum tempo, totalmente lateralizado, não tem nem como fazer muita análise do dólar aqui, para onde ele subir ou cair graficamente aqui está ok, porque o movimento lateral vem desde aqui do mês, praticamente ali desde o mês de março. Eu lembro, pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição como funcionam todos os nossos produtos, as nossas estratégias, as nossas assinaturas, tem de tudo, renda fixa, fundos imobiliários, ações para longo prazo, ações para médio e curto prazo, com certeza a capitalismo hoje é a mais completa do mercado, e temos também o desconto da nossa assinatura completa com o cupom HELPINVEST. E o que é o HELPINVEST, pessoal? O HELPINVEST é o nosso serviço de análise, onde o investidor passa os seus investimentos, a gente faz uma analisada, uma avaliação individualizada deles. Todas as informações aqui na descrição do vídeo. Trazendo alguns destaques aqui de alta e de baixa, nada relevante em relação a essas empresas aqui de baixa, mas Lopes Brasil caiu 26%, Armac quase 20%, duas aqui do varejo, uma do varejo de vestuário C&A quase 16%, a LOG Commercial Property 16% também, Magalu 15,3% de baixa. Já os destaques aqui de alta, a OceanPack, que venceu uma disputa milionária com a Petrobras, uma disputa judicial, e é um processo de mais de 400 milhões de reais, se não me falha a memória, isso dá quase 70% do valor de mercado da OceanPack. Nós tivemos a Lelys Blanc, pessoal, a Restock, que anunciou na última semana uma mudança no conselho de administração, a questão da mudança da marca, aumento de capital, grupamento das ações, as ações subiram 8%. Tem vídeos no canal aqui falando da Lelys, a gente acha que é muito arriscado, porque o endividamento da empresa é muito elevado, ela teve sérios problemas societários. Se o setor já está complicado para outras empresas que não estão alavancadas a Lelys mais ainda, mas porém, sempre tem aquela possibilidade de vender a empresa, enfim, os preços caíram bastante, mas não é um ativo que a gente fica muito animado a acompanhar pelos fundamentos. Pode ter alguma operação de curto prazo, pode, mas por fundamentos não. A mesma coisa que a Oi, que saiu da recuperação judicial, teve uma alta forte no final da semana, finalmente a gente esperava até que a recuperação judicial fosse durar até o final do primeiro trimestre do ano que vem, e esse movimento acabou sendo antecipado, dando fim, pessoal, um dos maiores casos da história do Brasil de recuperação judicial. E agora a Oi vai para o mercado, consegue focar lá na parte de fibra, óbvio que a gente não torce contra nenhuma empresa, apesar de hoje não recomendar a Oi, a gente prefere outras empresas do setor, porém, tem essa possibilidade da Oi se reestruturando, sendo a recuperação judicial, começar a dar dinheiro também, que a gente sabe daqui a uns anos pagar dividendos, enfim, mas nesse momento a gente prefere não ter exposição na Oi para o longo prazo. Nós tivemos aqui a Dexco, a pessoa antiga Duratex, também uma ação que no nosso entendimento caiu demais, não deveria ter caído tanto, mas enfim, isso é coisa do mercado. Lembrando que eles têm marcas como Duraflor, Deca, eles têm a parte de celulose solúvel também, que é fantástico, eles já têm toda a receita garantida já desse segmento. As ações, a empresa anunciou pagamento de dividendos e também bonificação de ações, acabou puxando um pouquinho na última semana 5%, e PetroRio também, a empresa, no nosso entendimento também, é um ativo barato, a gente tem uma perspectiva positiva também em relação a petróleo, a gente já comentou algumas vezes, PetroRio acabou subindo 5% aí na última semana. Vindo aqui para destaques de pagamento de dividendos, aqui tem só algumas, porque agora no final do ano é uma lista gigantesca de empresas que anuncia proventos. Então nós colocamos algumas aqui, lembrando que a Datacom e a DataX é o dia depois da Datacom. Então no caso aqui da Arezzo, a Datacom foi dia 16, foi sexta-feira, a DataX é no dia 19, amanhã. Então tem aqui Arezzo, Direcional, M-Dias, M-Dias que é aquele pagamento trimestral, que eles mudaram a política de pagamento, WEG, Suzano, que a gente já vai comentar mais um pouquinho, Fleury, Ferbasa, que anunciou a manutenção para os clientes europeus do ferro-cromo, a gente até tinha uma expectativa de que talvez fosse baixar um pouco o preço do ferro-cromo, por causa das pressões inflacionárias. até a Suzano, que a gente já vai comentar, acabou sofrendo com isso, eles inclusive fizeram uma baixa agora do preço da celulose para os clientes chineses, mas ainda assim, a oferta de ferro-cromo é mais apertada, que a de celulose acabaram mantendo. A Ferbasa fez vários aumentos nos últimos dois anos, fez uma redução e agora fez a manutenção dos preços, uma boa pagadora de dividendos também. Não é sempre uma boa pagadora de dividendos, mas quando ela está em um ciclo positivo, como agora, também paga bons dividendos. Ambev, dia 19, aqui no dia 20 nós temos Klabin, Datacon, Romy, Renner, Randon, Marco Polo, dia 26, lá no dia 29, a Telefônica. Vindo aqui para mais destaques, pessoal, nós tivemos mais uma semana bastante conturbada envolvendo as estatais, especialmente a Petrobras. Tinha a possibilidade do Aloysio Mercadante ter sido apontado aí ou indicado como presidente da Petrobras. Não acabou ocorrendo isso, ele foi indicado como presidente do BNDES e aí vem toda essa questão negativa de possibilidade da mudança nas leis, da lei das estatais. Isso ajudou a puxar o mercado como um todo para baixo também, até pelo tamanho das empresas envolvidas, como o caso do Banco do Brasil e principalmente a Petrobras, que é a maior empresa brasileira em termos de receita e é uma das mais importantes com certeza. Só essa semana a Petrobras caiu em torno de 11%. A gente já comentou várias e várias vezes sobre esse caso de Petrobras, tem vídeo aqui no canal também. A gente gosta do setor de petróleo, como eu falei, mas petroleira grande a gente prefere as petroleiras internacionais, então a nossa recomendação de Petro continua a mesma, venda de Petro e realocação em petroleiras internacionais das grandes, porque aqui no Brasil a gente tem as menores, tem Petro Recon, tem Petro Rio, mas não é a mesma, não é o mesmo tamanho. A nossa recomendação segue a mesma, mesmo com essa baixa recente da Petrobras, a gente entende que as estrangeiras estão mais interessantes nesse momento, mais dividendos, recompra de ações e não tem esse risco de mudar a política de preços, pelo menos agora, nada relativo a isso, então a gente entende que é menos risco e mais possibilidade de retorno do que a Petro. O IS, pessoal, até fiz o vídeo sexta falando sobre a WIS também no vídeo, da parte de barganhas, nós tivemos a saída do Everton Peixoto, que é o CEO da empresa, ele vai sair de maneira antecipada, pegou o mercado de surpresa, é uma notícia negativa, já que ele ajudou nos últimos cinco anos a substituir aquela receita que era dos contratos da Caixa, fez a WIS crescer bastante, a gente deve ter uma mudança da WIS fazendo menos aquisições a partir de agora e, quem sabe, deixar os ativos que foram adquiridos, os contratos feitos, os negócios feitos, maturar mais, porque a WIS fez negócio para caramba. Então sempre tem um lado positivo, sempre tem um lado negativo, isso pode, claro, tirar um pouco da questão da WIS, ter um crescimento mais acelerado, por outro lado, a gente enxerga também um lado positivo, levando em conta toda a situação da economia, vale um pouco também nesse momento ser um pouco mais conservador, nesse sentido. Então a gente entende que deve ter essa mudança, mas os negócios bem feitos, enfim, a gente entende que é um ativo barato, tanto para curto prazo quanto para longo prazo e pode dar boas oportunidades aqui para quem gosta da WIS e a gente já deve ter o anúncio do novo CEO já na virada do ano, quem sabe no máximo até o final de fevereiro. Nós tivemos aqui a Suzano também, pessoal, que foi um destaque negativo essa semana com a redução dos preços de celulose em 40 dólares por tonelada e a gente já tinha comentado sobre isso algumas vezes, a gente gosta demais dessa tese de celulose para o longo prazo, o próprio crescimento da China, as empresas brasileiras têm um custo de produção muito baixo, substituição de plástico por papel, e-commerce, enfim, a gente já comentou algumas vezes, e as empresas brasileiras são as melhores disparadas no segmento, mas com esse cenário de inflação global, a gente viu sim algumas empresas sofrendo pressão. No caso ali da Ferbasa, a oferta é menor, então eles conseguiram manter os preços. A Suzano já tinha feito alguns aumentos nos últimos dois anos, foi feita essa negociação, enfim, acabaram baixando os preços. E lembrando que quando o setor todo de celulose baixa preço, as empresas brasileiras acabam sofrendo menos porque elas têm um menor custo de produção. Então esse é o grande cuidado que a gente tem que ter com commodities. sempre enxergar essa parte de custo de produção porque às vezes a empresa está bem só porque o preço da commodity está bem e quando o preço não está bem. Então sempre tem que ter esse cuidado. A gente continua com essa tese positiva para o setor de celulose, Irani, Suzano, Klabin, mas mesmo sendo essa, claro, uma notícia ruim de curto prazo. Nós tivemos também o CAD, pessoal, como esperado, aprovando a aquisição da Sulamérica pela Redditor sem restrições. Depois o CAD já vinha dando sinais que iria aprovar e alguns concorrentes das duas empresas se manifestaram lá, pediram para o CAD apertar as empresas para saber mais detalhes em relação à questão da junção das duas. E o que acontece, pessoal, até eu acho que foi nessa última semana eu também fiz um vídeo falando sobre acho que a PVIDA, Sulamérica, Usiminas, e não lembro-se mais uma ação, e falei da questão que a gente não enxerga muita vantagem quem tem Sulamérica e ir para a Redditor. A compra da Sulamérica pela Redditor, pelo ponto de vista da Redditor, é fantástica. A Sulamérica é uma ótima empresa, a gente acha que eles pagaram muito barato mesmo, inclusive na época lá, acho que foi em fevereiro, a gente recomendou a venda das ações da Sulamérica para quem tinha, as ações acabaram despencando, e a gente estava até na possibilidade de quem sabe voltar a recomendar a Sulamérica para longo prazo caso o negócio não saísse. Agora, quem tem Sulamérica virá a Redditor, é uma característica diferente de empresa, a Redditor é excelente, mas tem muito essa questão hospitais junto, é mais pesada nesse sentido, e se a gente pegar as receitas das empresas são parecidas com a Redditor valendo 4, 5 vezes mais do que a Sulamérica em Bolsa, então a gente não acha interessante, mas para a Redditor com certeza foi uma excelente aquisição. Tivemos aqui a Rumo, pessoal registrando um crescimento de 11% no total de volumes transportados em novembro, isso na comparação com o mesmo período do ano passado, e mais uma vez o milho acabou sendo o destaque com uma alta de 65%, lembrando que a China abriu recentemente o mercado para exportações do milho brasileiro e deve crescer nos próximos anos, a gente tem uma expectativa positiva de alguns produtos do agronegócio, quando a gente fala soja, milho, algodão, e principalmente a soja e o milho, a gente tem uma expectativa muito forte nos próximos anos, lembrando que isso, é claro, acaba impulsionando empresas como a Rumo, que é a maior do segmento logístico. Tivemos aqui a Caterpillar, falando de ativos internacionais, a gente tem recomendações também de ações internacionais, tanto mais para médio e curto prazo, mais quanto para o longo prazo, e a gente gosta muito do setor metal mecânico, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, aqui tem várias empresas legais no setor metal mecânico, a gente coloca a Home ali de dividendos, que é uma boa empresa, tem a Shuls, tem várias outras companhias, e lá fora também, só que a grande vantagem lá fora é que as empresas têm uma diversificação maior global da receita, e além disso, elas têm mais facilidade para repassar preços, inclusive a própria Tupi, por exemplo, é uma empresa que fornece para a Caterpillar, eles anunciaram uma parceria com a Luxtone, que é uma das maiores produtoras de brita, de brita e areia e cascária dos Estados Unidos, e a Caterpillar vai implementar um programa direto lá na Luxtone, na fábrica que eles têm no estado da Virgínia, para começar a deixar os caminhões que fazem os serviços lá, nesses segmentos aqui, totalmente automatizados, lembrando que a Caterpillar já é líder no setor, ela tem a maior frota de caminhões de transportes autônomos e a partir de 2024 a gente espera que cada vez mais essa questão de veículos autônomos cresça em vários segmentos, já tem alguns há mais tempo, mas a partir de 2024, 2025, especialmente com empresas como é o caso da Caterpillar. E tivemos, pessoal, o leilão de transmissão de energia que foi promovido pela Enel, investimentos previstos de 3,5 bilhões, ao todo foram leiloados seis lotes, aqui para conectar, foram mais de 700 quilômetros, conectar Espírito Santo, Maranhão, Minas, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. A Taesa levou os lotes 3,5, uma RAP, a receita anual permitida de 243 milhões, investimentos de 2,2 bilhões, a Energias do Brasil levou o lote de Rondônia, que é uma RAP de 25 milhões aqui arredondando, a Lupar junto com o Perfim e mais um fundo de investimento levou o lote 6 de São Paulo com uma RAP de 70 milhões e a CEMIG ficou com mais outros dois lotes menores. Em relação aos preços pagos, a gente achou ok, e claro, pessoal, além de toda a questão do mercado estar caindo hoje como um todo, esse micro período que a gente vive agora, que é com a inflação mais acomodada, inclusive nós tivemos alguns meses de deflação e o juro permanecendo elevado, ele machuca o resultado de várias empresas, entre elas as empresas do setor elétrico, já que nós temos as dívidas atreladas aos juros e as dívidas subiram demais e a receita que é atrelada à inflação, principalmente das transmissoras, com essa questão de deflação, acabaram, prejudica um pouco no curto prazo, mas isso, lógico, não invalida nada do longo prazo, mas também pode fazer com que essas ações caiam mais e essa questão do juro, pessoal, e da inflação, a gente viu a importância, principalmente para o investidor de longo prazo, a olhar com essa questão de estar preparado para a inflação, as nossas carteiras, por exemplo, sempre estão preparadas para a inflação, mesmo no período que a inflação não estava elevada, várias vezes a gente recebia questionamentos, poxa, mas a carteira de vocês também conservadora nesse sentido, porque quando a gente fala principalmente de ações para o longo prazo que a gente tem que ter consistência, a gente não pode deixar acontecer tragédia, uma ação vai cair 60, 70% na carteira, acontece, pessoal, isso aí é errar, agora, não pode errar com a carteira inteira, e esse ano foi mais um ano que acabou mostrando que a gente toma decisões bastante acertadas nesse sentido, diversificação global, ter ativos atrelados à inflação, porque mesmo que a ação caia, a gente tem a questão da empresa não piorar, porque o problema é quando a ação cai no longo prazo com a empresa piorando, porque subir ou cair qualquer ação vai acontecer isso, agora, quando uma empresa que tem uma perspectiva boa cai, é oportunidade, quando uma empresa que tem uma perspectiva ruim cai, uma empresa que não consegue repassar preços, por exemplo, a gente não pode enxergar como oportunidade, só porque o preço caiu, principalmente quando a gente olha para o longo prazo, a gente vê empresas muito boas, a gente pega o caso da Simpar, empresa muito endividada, o juro subiu, só as despesas financeiras comem os resultados, isso a gente viu com várias companhias que não só tiveram aumento de despesas, mas também não conseguiram repassar preços, então é uma questão para a gente ficar de olho, então se mesmo empresas como a Simpar Movida sofrem, imagina as empresas que não são boas, tá certo pessoal? Como eu falei, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, assim como o nosso cupom e qualquer dúvida, pessoal, mandem um e-mail para a gente, contato arroba capitalismo ponto com.br ou quem preferir, tem aqui o link da descrição do WhatsApp, mandem um áudio e uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos a todos, até mais!